Tem dois processos, 48.500, 181, 2011 e 21. Resultado da audiência pública número 70 de 2011, instituída com propósito de colher subsídios à proposta de alteração da resolução homologatória 1174 de 2011, para que passe a determinar que as tarifas da Metropolitana Eletricidade de São Paulo, S.A. Eletropaulo, estabelecidas na resolução homologatória 1025 de 2010, fiquem prorrogadas até 4 de julho de 2012, e assim os resultados definitivos da revisão tarifária periódica sejam divulgados a tempo de serem incorporados por meio do componente financeiro a ser apurado no reajuste tarifário de 2012 da concessionária. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Srs. Diretores, entre 1º e 9 de dezembro de 2011, foi realizada a audiência pública 70 de 2011 e o objetivo dela era prorrogar até 4 de julho de 2012 as tarifas vigentes da Eletropaulo, que foram estabelecidas no último reajuste por meio da resolução homologatória 1025 de 2010, e também estabelecer que os resultados definitivos da revisão tarifária periódica seriam incorporados no próximo reajuste tarifário a ser realizado em 2012. No curso da audiência pública, houve apenas uma contribuição da Eletropaulo, e a SRE, mediante o memorando 102 de 3 de fevereiro de 2012, registrou que com a edição da resolução normativa 471, de 20 de dezembro de 2011, aquela proposta que foi submetida à audiência pública específica para a Eletropaulo já foi contemplada no texto final da resolução normativa 471. É o voto, é o relatório. Procuradoria. Faço uma manifestação em bloco para os itens 2 e 3. Ambos tratam da aplicação do rito provisório da resolução 471, que ao ver da procuradoria estão em condição de serem submetidos à apreciação do colegiado. Senhoras e senhores, atualizar a proposta de prorrogação das tarifas da Eletropaulo até 4 de julho de 2012, tem amparo no artigo 3º CAPT da resolução normativa 471, a passo que a proposta de concatenação da revisão e do reajuste para o reajuste de 2012, tem amparo no artigo 4º, também CAPT, da resolução normativa 471. Faço, então, o dispositivo do exposto com base no que consta do processo 48500-000181, de 2011, voto por prorrogar até 4 de julho de 2012, as tarifas vigentes da Eletropaulo estabelecidas na resolução homologatória 10.25 de 2010, e estabelecer que os resultados definitivos da revisão tarifária periódica de 2012 sejam divulgados a tempo de serem incorporados por meio de componente financeira a ser apurado no reajuste tarifário anual de 2012 da concessionária. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto. Também voto com o relator, de que decidiu prorrogar até 4 de julho de 2012 os tarifas vigentes da Eletropaulo estabelecidas na resolução 10.25 de 2010, estabelecer que os resultados definitivos da revisão tarifária de 2012 da Eletropaulo sejam divulgados a tempo de serem incorporados por meio de componente financeira a ser apurado no reajuste tarifário anual de 2012 das concessionárias.